Ei, quer vender mais? Que tal anunciar aqui na Soares Motossom? Tá ouvindo a qualidade do som e dessa gravação? Isso mesmo! O som vai bem longe ao alcance e aos ouvintes. E as gravações são feitas por um dos melhores locutores da região. Pode parar a Motossom e negociar aqui mesmo com o Soares Motossom O filo 2899668189 2899668189 Soares Motossom Divulgação de comércios ou eventos através de propaganda volante de qualidade acompanhado de GPS E as gravações comerciais, vinhetas ou locução, porta de loja, locutor Ares Charle Laiber 2899959107 Não fique invisível! Divulgue aqui!